Boa aí ó! Oi meninas aí menininho, tudo bem? How's it going? How's it going? Now I need to check my stuff here. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas janelitas e nos botinhos lá no Discord e a gente já começa essa brincadeira já já, aguenta aí galera. Tudo bem com vocês? Todo mundo legalzinho pra caramba? Espero que eu cheguei, meninas. Vamos lá que aqui é pra alegria. E vamos ver, vamo né? Alegria. 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 Então tá maneiro né? Não vou ficar fazendo aquilo ali não, tudo bem. Tipo, vou postar ali um negocinho pra avisar que era Serota. Não vou fazer isso não, depois do meu tempo não. Deixa quietos. Mas tá funcionante ali com as itanas. Beleza hein? Puxa, muito bacaninha. Tô conferindo aqui pra ver se os botinhos tão funcionando e parece que sim hein? Os botinhos estão boladões agora. Estão muito sinistros. Os botinhos estão ficando espertos, vão do meu mero mundo. Alô botinhos? Vamos devagar aí hein? Ainda calma nessa hora. Tá bom, nesse canal aqui tá tudo aqui. Eu tenho que checar os bots em três canais diferentes. Um canal é meu, outros. Dois não são meus, mas enfim, tem que dar uma olhadinha lá pra ver se tá tudo aqui. Parece que sim. Aqui o Twitchzinho ainda não funciona, mas daqui a pouco ele funfla. E tá bonito. É isso aí minha mãe. Deixa quieto. Eu vou ver o Delsa. Cadê o negocinho aqui ó? Pan, coisa e tal. E é isso. Vamos que vamos. O que a gente vai fazer hoje aqui? Hoje a gente vai correr com o devinho. Tá aqui o devinho ó. É o devinho da galera. DevryBit. A gente vai correr na China com o devinho hoje. Segunda corrida aqui da quarta temporada do devinho. O único problema é, vai chover na corrida. E vai chover na corrida inteira. Eu odeio a chuva. Eu sou muito ruim, filho. Então quando chove o que eu faço? Ou eu simulo a corrida e nem corro. Ou eu corro mas boto os aís fraquinhos só pra gente fazer aquela corridinha meme, tá ligado? E é isso que eu vou fazer hoje. Corridinha meme. É melhor do que simular né? E não correr eu acho. Quer dizer, não sei como é. Aqui ó. Eu fico tão puto quando eu corro na chuva. Pra mim é tão chato. É uma tortura. Então pra mim as vezes é até melhor simular mesmo. Vou te falar bem a verdade. Mas vamos correr. Já que estamos aqui vamos correr. Aí ó. Chuva na corrida inteira aí. Uma chuvinha leve. Mas chuva na corrida inteira né? Deixa ver se eu preciso fazer alguma coisa aqui. Que não tem nada a fazer. É só pra pista mesmo. Então vambora. Vamos botar os aís aqui mais curtinhozinho pra galera. Pra esse training. Depois a gente sobe eles. Vê pra ponto que a gente consegue subir aí pra corrida. Eu não vou subir muito não. Como eu falei. Vai ser corrida meme. Então. Só lamento aí. Eu tava querendo aí os daís super forte. Mas aí não vai rolar não. Tá lá a chinê né? Um monte de gente fala chinê lá. Ah lá. Lá pra você ver né. Como é que são as coisas no mundo. Tá aí o carrinho do Pedrinho Glashlit. O Pedrinho que nessa realidade aqui. Esse é o Pedrinho? Na realidade? Acho que sim. Nessa realidade aqui o Pedrinho ainda tá na oferta. Eu acho que era no meu outro save lá que o Pedrinho foi pra maquilar né. Agora não. Um monte de cabeça. Cada save tem uma coisa diferente acontecendo. Já não. Outro ninho. Um monte de setezinho geral meme aqui. O que eu tenho que fazer aqui. Fuel Management. Fuel Management. Fuel Management. Fuel Management. Vamos pensar com gerência do combustível. Vou precisar da linha de corrida nesses dois treinos. Tudo bem. Vamos nesse aqui. Fuel Management. Vamos fazer de duro. Fly Lap. Que com Devinha não tem tempo ruim. Não tem. O Devinha não faz volta de aquecimento. Ele vai direto no Final Lap Devinha. É só ligar a linha de corrida aqui maldutinha. A gente vai precisar dela. Não gosto de usar a linha de corrida. Mas para esse training como a gente vai precisar a gente liga né. Então o carrinho ali na minha frente. Eu vou deixar aquele carro embora. Só que ele não atrapalha a minha volta. É uma McLeod. Deixa ele embora um pouquinho. Já na mba. Fique comigo. Já fixe. Já era uma Clay Anto Box. Um box. Também está liga. Eita. A partir de agora vamos tentar andar em cima da linha. Vamos lá e falhar. Esse negócio é certo mesmo. Bem devagar aqui na Corva Almeida. Geralmente eu vou bem mais rápido aqui. Mas agora vamos devagarzinho. Só para a gente ficar andando em cima da linha bonitinho. Do jeito que o jogo não pede. Eu não gosto dessa linhazinha de corrida que o jogo dá pra gente, mas tem que fazer, né, tem que mudar. Fica em cima da linha, desgraça. E sem balangar. Balangou daqui, balangou pelo lá. Tipo, eu preciso preocupar mais do que a linha, não tô preocupando com o que a linha não. Sem melhorar aí a... a coltagem dele. Meu jogo vai variar, tá perdendo o frame pra dedão. Acho que eu vou ter que reiniciar essa porcaria. Não sei o que tá acontecendo. Deixa que vir. Vamos ver se o caralho já tava demorando pra não frear. Se eu tenho um outro aqui, meu carro resolve que não vai frear. Mesmo que eu esteja devagarzinho. Enfim, talvez eu tenha que dar uma reiniciada no meu jogo aí. Se o FPS não dá uma melhorada. Mas conto isso agora. Essa voz tá super lenta, mas tudo bem. A cena de propósito. Pra gente cumprir aqui, ó. O deverzinho de casa do Zepinho. Poupando uma das Elves aqui na carrozinha. E aí... Eu vou bater nesse carro. Eu tirei o pé. Antes da colar. Tirei o pé. Freiei. Antes da falta de senha. Ainda assim o carro não pariu. Quando chegou a curra. Então vai... Vai devagar que isso eu não tenho também. Só pra cumprir mesmo aqui o deverzinho do Zepinho. O dever de casa dele. Que ele tem preguiça de fazer. Joga aquilo pra mim. Joga pra fazer. Tá lindo, Zepinho. Fala. Falei, Zepinho. Porra, joga o Levdon. Vamos então rafagar, né. Get some excellent data with that run, so come on back to the garage and talk to you through the numbers. Bom, vamos fazer aqui então Qualifying Pace. Vou fazer de Duro, também só de MAME. Era para fazer de macia, eu vou fazer de duro. MAME total. Claro! Esse aqui também tem que ficar em cima da linha de corrida, esse aqui vai ser uma bosta. Porque nesse treino aqui você tem que ser muito rápido, principalmente fazendo de duro, e ao mesmo tempo eu vou ficar engessado pela linha de corrida. Vai ser difícil conseguir fazer isso aqui, mas vamos tentar. Tipo, o problema vai ser se manter dentro do Delta, né? Acho que o Delta aqui nesse treino vai ser um problema. Vamos ver. Depois a gente consegue qualquer forma. O carro realmente está uma bela bota de curva. Ah, meu Deus, cai aqui. Eu espero não ter me afastado muito da linha descorrida ali. Espero que ainda conte. Mas vou ter que fazer a volta do meio. Tem uma afastadinha ali, mas a gente pode afastar até 2 metros da linha. Eu espero que tenha ficado dentro dos 2 metros ali. Não tenho que ficar mais bem. Não tenho que ficar bem afastada na curva ali. Aqui também tem que fazer o adversário mais baixo do que normal. Muito fácil. Para ficar em cima do linha descorrida. Se eu pudesse ignorar o linha descorrida, vai fazer mais rápido ali. Mas, como eu disse, estou engessado. Pela linha descorrida maldita. Não sei vê o que deveria ali. Tudo bem. Caramba, palhaço! Calma! Calma, palhaço! O delta até que está... sendo tranquilo por enquanto. o que eu deveria lhe tudo bem confundi as placas agora sim na última curva estou firmando a gente tudo bem não acontece tá bom bagage M não tiramos a linha de corrida eu não preciso mais chega de linha de corrida não aguento mais esse troço colore bem me atrapalhente vamos voltar devagar e vamos fazer o último testezinho o último testículo que é o Race Strategy esse aqui a gente vai fazer de médio mesmo são 5 voltinhas let's go let's take 5 laps in a row now using the medium tires so at least não eu não preciso ir no top da linha de corrida então eu posso ir mais rápido então agora não tem mais linha de corrida dá para a gente andar mais soltinho mas a gente tem que ir melhor aqui vamos e vamos o Xanderboss eu sou brasileiro cara a gente arranha um pouquinho do inglês porque de vezes quando brota uns gringos aí e meu jogo está em inglês então a gente dá aquela arranhada mas eu sou brazilca cara tudo bem bem vindo ai a live comecei agora a pouco, ta só fazendo aqueles treininhos marotos aqui na China daqui a pouco a gente vai fazer a corrida suave nanas, é nois você joga o F1 Vim também? curte uma F1 na vida real e tal fora pra galera ai acabou de correr nessa pista? ah bacana eu gosto muito dessa pista da China, o único problema é que nesse meu save aqui agora, eu tenho dois saves eu tenho um save do MyTeam que eu jogo com a minha própria equipe e tenho esse save aqui que é do MyCareer que eu jogo na Raiz como se eu fosse o Devon Butler eu uso o avatar dele, o bonequinho dele enfim, então eu joguei no meu outro save na China ontem, porque o tempo é bacana e tal e aqui nesse save aqui como eu corro com a Raiz aqui eu passo um pouco de perrengue porque a Raiz é uma bela bosta né? o carro já tá quase todo evoluído e ainda descendo e continua uma merda e ai eu vou ter chuva aqui na corrida vai ser a corrida inteira com chuva e eu odeio chuva, eu sou ruim na chuva ai o que que eu vou fazer? vou botar os aí mais fraquinhos e vambora fazer corridinha mesmo só pra dar uma zoada mesmo porque se não, entendeu? não quero me estressar jogo 2020 eu joguei muito 2020 também ai eu peguei esse zinho aqui agora mas tá bacana, 2020 é muito bom também tem problema que 2021 realmente tá muito caro tem mó galera que ainda não migrou por causa do preço mas eu também, eu só migrei porque eu fiquei um ano inteiro caralho o que que eu to fazendo? fiquei um ano inteiro poupando grana mesmo pra comprar aqui o 2021 quando ele saísse e ainda assim fiquei puto porque acabei pagando bem mais do que eu imaginava que fosse pagar achei que o preço tá meio injusto mas enfim, todas as coisas né? falta de um patrocinador, tô ligado é é foda mesmo e eu já to assim, separando uma graninha pra comprar o 2022 que eu tenho certeza que vai vir tão caro quanto esse aqui se é que não vai vir mais caro ainda porque como vai ter uma porrada de mudança no regulamento da F1 na vida renal, os carros vão mudar isso é tudo novo, é completamente novo o jogo do ano que vem, 2022 com certeza também vai ser um jogo completamente novo, que não vai ser igual ao que foi de 2020 pro 2021 que os caras basicamente fizeram um CTRL C CTRL V né? só atualizaram as equipes e coisa e tal o ano que vem vai ser um jogo praticamente novo mesmo, do zero vão manter as pistas e coisa e tal tá óbvio mas os carros vão ter que ser desenvolvidos do zero enfim, então eu acho que no ano que vem eles vão cobrar também o olho da cara por esse joguinho aqui então eu já to desde já separando um dinheirinho que é pra quando chegar no ano que vem eu ficar menos puto e vou ficar puto né, não tem jeito você vê o preço lá, vê o preço que o joguinho era até o ano passado e o preço que é a partir desse ano tá igual ao preço de FIFA pois é a galera acha que é porque a EA comprou a Codemasters né e aí a EA agora já tá fazendo coisas que a EA faz nos jogos da FIFA por exemplo que é da EA também EA SPORTED GAME enfim e aí a EA já tá aí fazendo as suas gracinhas pra cima aqui do F1 também mas tem outro lado também que é a questão do dólar né do dólar com relação ao real o real desvalorizou muito com relação ao dólar do ano passado pra cá e aí quando os caras fizeram a conversão de preço esse ano o jogo aqui pra gente praticamente triplicou o preço lá nos Estados Unidos esse jogo aqui tá 60 dólares e é o mesmo preço que tava o 2020 então ou seja, não teve mudança nenhuma no preço não foi exatamente a EA nem a Codemasters que mudaram o preço o preço é o mesmo o problema pra nós brasileiros é que na conversão do dólar a gente só se fufu né o real desvalorizou pra caramba com relação ao dólar do ano passado pra cá e aí quando foram fazer a conversão o preço do jogo pra gente triplicou por exemplo na Argentina o preço do jogo quadriplicou os caras pagaram 4 vezes mais lá na Argentina os caras lá ficaram bolados não eu tô jogando no volante cara e sim jogar no volante é mais fácil sim porque você consegue ter mais precisão tudo que você faz não só nas curvas e tal você tem mais sensibilidade e mais precisão mas também por conta dos pedais eu tenho os pedais aqui embaixo não dá pra ver na câmera mas eu tenho os pedais aqui então os pedais também ajudam muito na questão da aceleração e da frenagem você tem como dosar mais isso eu joguei no joguei jogos de corrida eu jogo desde a década de 90 que eu jogo jogos de corrida eu sou velho pode não parecer mas eu sou velho e eu jogo joguinho de corrida desde a década de 90 e assim eu joguei no teclado a minha vida inteira até 2019 só no comecinho de 2019 eu comprei esse volantinho aqui que é um G29 da Logitech então digamos assim é uma boa combinação entre bom e barato não é exatamente barato mas também é bem mais barato que os volantes mais carões tipo da Fanatec, Thrustmaster esses aí são muito caros são os bons né mas são muito caros e aí o da Logitech esse aqui tem um preço relativamente bom comparado com esses volantes pica da galáxia e é um volante bom também em termos de qualidade não é top de linha mas é bom confiável, durável e tal enfim então é um G29 da Logitech é um bom volante aí se alguém quiser começar aí ah que volante que eu compro não tem muita grana blá 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 vai pode ir nesse G29 da Logitech que é bom então só em 2019 eu arrumei um volantinho o resto da minha vida joguei inteira no teclado tá jogando no controle? pô tá ligado porque no controle você não tem muita sensibilidade o controle assim o joystickzinho ali o stickzinho na verdade do controle não tem muita muita amplitude de movimento né então você tem que ser bem cuidadoso ali o quanto que você mexe na naquela merdinha ou então tem que fazer o clássico que ia ficar dando aqueles tatózinhos né tatózinho tá cá, tatózinho tá lá agora quando eu pilotava no teclado eu fazia assim era só tô sozinho mesmo então assim eu sei a dificuldade que é o drama que é tem gente que consegue se adaptar numa boa que pilota muito bem no joystick do joystick eu tentei uma vez jogar esse joguinho aqui de joystick só de meme assim eu falei deixa eu ver qual é tá tem um joystick aqui eu pluguei e tentei jogar não consegui não mas é porque eu também tô muito acostumado agora com volante né lógico se eu treinasse talvez eu até conseguisse jogar de joystick mas eu duvido que eu conseguiria andar tão bem de joystick quanto eu ando de volante eu até conseguiria jogar agora ser competitivo aí com certeza não de joystick eu não conseguiria ser competitivo não mas tem gente que consegue né então mas enfim se algum momento da sua vida você conseguir aí juntar uma graninha cara e puder ter um volantinho tenha porque é muito legal fica parecendo que é outro jogo né fica mais realista mais imersivo é mais divertido de jogar logicamente então eu também tive que juntar uma graninha durante um bom tempo pra conseguir finalmente ter esse volantinho aqui mas agora eu me divino que muito mais por conta de ter um volantinho vou acabar querendo tatuazinha zoada é pois é né tem que ser né porque como eu disse você não tem no joystick ou no teclado como tem a mesma sensibilidade que você tem no volante e pedal aí você vai naqueles tatuazinhos ali que é pra simular que você tá virando um pouquinho porque no teclado e no joystick você só tem duas opções você tem assim o volante centrado ou o volante completamente virado tem uma coisa pra entender você não tem a dosagem que você tem no volante tem uma coisa com o pedal o pedal é assim ou é assim você não tem a dosagem entendeu nem de aceleração nem de freio então no teclado no joystick é um drama mesmo pra fazer essas coisas mas enfim deixa eu ver aqui terminei os deveres de casa do jefinho tudo feito então agora eu vou só acelerar o tempinho aqui pam 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 é muda bastante cara confesso que assim eu tive que inclusive reaprender a jogar meus joguinhos de corrida depois que eu peguei o volante no início eu passei um perrengue assim que não é assim tipo você não se adapta de uma hora pra outra você fica achando que você vai pegar no volante e você vai virar o Ayrton Senna da noite pro dia porra nenhuma eu fiquei andando durante um bom tempo mais lento de volante do que eu conseguia fazer de teclado foi o tempo que eu levei pra me adaptar ao volante finalmente consegui pegar todos os macetinhos aprender como extrair do carro configurar o meu volante de acordo com cada jogo cada simulador estar direitinho e aprender a extrair do carro mesmo o máximo que o carro pode render e aprender com as reações do carro porque assim o volante também defende esse negócio tem uma questão do force feedback que alguns joysticks tem mas não é a mesma coisa de ter um force feedback no joysticks do que você tem no volante então o volante força você a brigar com o carro digamos assim mas o force feedback é bom porque o force feedback te deixa às vezes sentir o carro então às vezes você sente quando o carro tá querendo sair de traseira ou tá saindo de frente o force feedback te mostra isso e aí você vai e já consegue consertar aqui só de ter esse feedback nesse feeling que vem direto ali do carro então enfim levei um tempo pra me adaptar dessas porra mas depois eu me adaptei hoje em dia sim eu não sou profissional muito pelo contrário eu sou um jogador normal qualquer nada fora do normal digamos assim mas estou pilotando melhor agora do que quando eu peguei meu volante há dois anos atrás mas enfim leva um tempo meio pra se adaptar mas depois que adapta fica legal é o contrário profissional mas tá tranquilo é importante se divertir cara pô valeu pelo follow valeu mesmo cara brigadão vou te dar mais uma dica é se você se você quiser tem ninguém filhada não tem rival não sai pra lá rapidinho eu conheço a pista e o carro tá ótimo é isso aí valeu mulherzinha essa manhã essa mulherzinha sabe como perguntinha deixa eu ler lá pra mim enfim eu te falo o seguinte se você quiser tem link pro meu discord no canal aí da twitch tem um linkzinho lá pro discord lá no discord tem um botzinho que eu botei lá no meu canal do discord que ele sempre avisa quando eu estou fazendo live e esse botinho avisa também sobre todo todo mundo que estiver lá no meu discord inclusive você se você estiver lá e se você fizer live quando você entrar em live no twitch o botinho vai mandar um aviso lá avisando o chão de estar em live no twitch agora então assim ajuda a divulgar também o teu canal se você quiser se tiver interesse eu não sei se você faz live ou não mas depois eu dou uma olhada no teu canal se você fizer live também eu te dou um followzinho lá pra dar uma moral deixa eu falar aqui mas ele tem coisa então aqui não tem nada pra fazer então agora eu vou fazer o seguinte agora eu vou sim eu tava com os aís bem baixinho mesmo só pra fazer os treinos do jeffinho eu boto os aís mais baixos que foi mais fácil a gente fazer os treininhos e agora sim eu vou subir os aís aqui pra corrida deixa eu ver aqui faz de vez em quando só ah tranquilo imagina fica de boa irmão obrigado pelo follow mais uma vez sempre que quiser chega ai geralmente eu faço live assim de segunda a sábado aqui na twitch geralmente nesse horário assim final da tarde e as vezes a noite assim mais onze onze e pouca quando me dá na telha eu faço outra livezinha outras corridinhas e nos domingos sempre às cinco horas da tarde eu tô no youtube tocando violão metendo um rock'n'roll lá que eu gosto não sei se você curte o rock'n'roll mas se quiser tem tem link pra essas porra aqui no meu canal se tiver interesse e tem um discord como eu te falei se quiser ficar por dentro das coisas que rola entra lá no discord e a gente se fala por lá tá bom? mais uma vez te agradeço muito pelo follow depois dá uma olhada no teu canal lá e deixa um follow lá pra você também tá maneiro? obrigado meu querido tenha uma boa tarde aí e fique com tudo como que vamos deixa eu ver aqui eu vou jogar os aís pra normalmente eu correria com eles aqui em torno de 80% mas como vai chover eu vou botar os mais fracos então eu vou fazer sei lá vou botar 70% se precisar eu subo o mar eu vou começar com 70% e aí vamos ver como é que eu vou estar andando eu quero estar andando em torno de 1 segundo mais rápido que eles porque aí vai ficar legal pra eu largar lá de pé eu sempre largo em último eu não faço qualifier eu largo em último de propósito e aí eu venho tentando galgar em posições e brigar pela vitória às vezes essa é a vez não dá mas eu sempre largo em último então pra essa brincadeira dar certo em condições normais eu tenho que estar andando aproximadamente meio segundo mais rápido que os aís como é que vai chover quando chove eu aumento esse gap pra 1 segundo então assim eu quero estar andando 1 segundo aproximadamente mais rápido que os aís vamos ver se 70% vai mudar isso se der deu se não der a gente mexe ali depois então o que eu vou fazer agora eu vou pro prêmio 2 e vou fazer essa medição na pista agora vamos ver o ritmo que os aís vão estar rodando e o ritmo que eu vou estar rodando e a gente vê essa comparação como eu disse eu gostaria de estar aproximadamente um segundinho mais rápido que os aís não sei se vai dar pra fazer porque eu to de Haas de Haas tudo é complicado vamos acelerar o tempo aqui vamos faltar um sei lá 8 minutinhos eu vou pra piso dar um rolezinho e aí a gente faz essa medição antes de eu fazer isso deixa eu só dar uma olhadinha rapidinho olha o Link olha o Mazepin Mazepin em primeiro lugar caralho Mazepin ah durou pouco Mazepin que pena Mazepin em primeiro lugar só assim né só quando não tem ninguém na pista só ele aí ele vai lá e pam primeiro lugar Mazepin celeste tá lá youtube tá online também show que maneiro que bom que mudou pra ele lá o botinho rapidinho galera tô conferindo o botinho aqui no discord o botinho está funcionando aí o botinho tá funcionando bonitamente maravilha tá funcionando no canal dele também pô que legal cara que bom que bom a gente tava tentando desvendar os mistérios dos botinhos muito loucos e parece que a gente conseguiu conseguimos fazer os botinhos funcionarem excelentes muito bem botinhos então agora isso aqui eu vou fazer isso aí deixar o tempo rolar vão faltarem oito minutinhos e a gente vai pra piso dar um rolezinho deixa ver os aí estão fazendo ali ó por enquanto o melhor tempo ali Max vai estar aqui porque é 2.7 ou seja eu teria que fazer em torno de 31.7 que os aí estarem ajustadinhos do jeito que eu gostaria se eu fizer mais baixo do que 31.7 praticamente eu aumento os aí pra eles ficarem mais fortes se eu fizer menos de 31.7 eu vou ter menos os aí até a gente ajustar aí como eu disse em torno de um segundinho mais rápido que eles é o que eu quero estar andando pra gente poder largar lá de trás na chuva e ter a chance de vencer não é garantido que eu vá vencer eu quero ter a chance de vencer pra eu ter essa chance eu tenho que estar aproximadamente um segundinho mais rápido que eles aproximadamente se for 0.9 ou 1.1 também está valendo o Maxinho baixou o tempo agora batendo de 2.6 então ou seja eu tenho que buscar fazer aí agora o Luizinho com 22.6 olha 001 a diferença do Luizinho e do Max Verstappen até aqui no jogo eles estão assim ó agora o Maxinho foi lá e calma aí sanguimão meteu logo 32.5 ainda assim apenas 0.56 a diferença entre eles vamos parar o tempo aqui em torno de 8 minutos então 32.5 eu tenho que tentar fazer 31.5 será que dá? não sei vamos tentar deixa eu ver o pneu de entrar no pneu disso aí esse pneu de colocar no meio 31.5 então ver se a gente consegue fazer essa brincadeirinha aqui flying lap vamos buscar aqui uma voltinha em 31.5 logo próximo aqui tem uma Alfa Romeo aqui atrás e tem uma Williams ali na frente Alfa aqui atrás não é problema não problema é o Williams ali na frente que pode atrapalhar a minha volta por isso que eu estou dando um tempinho para deixar ele se apastar um pouquinho de mim mas eu não quero atrapalhar a volta da Alfa Romeo aqui atrás então ali ó pode entender a distância lá para o cara da frente vamos lá vamos lá 31.5 esse é o Alfa vamos ver o que a gente consegue fazendo a cruzão desse jeito eu não consegui nunca o carro não entra para fazer tudo ele abriu e foi rumo ao infinito primeiro setor aqui que foi uma bela bosta ainda assim a gente fez roxinho isso é um bom sinal setor foi ruim mas a gente conseguiu fazer roxinho pode ser que ainda dê para tirar algo bom dessa volta aqui calma aí esse ainda quase a cozinha sem rodar caralho já caguei na volta toda eu já vi já vi de longe o que estava acontecendo dificuldade de fazer o setor 2 com esse carro meu Deus do céu a gente vai fazer o tempo na rádio isso é praticamente garantido eu só não sei se vai dar para fazer um segundo na rádio por escada que era o que eu queria acho que um segundo na rádio é que é o problema Vamos ver o quanto que a gente arruma aqui para o botão E bom, 20.9, foi bem ganhado que eu estava imaginando E a volta ainda foi meio mais ou menos, ainda foi meio ruimzinho Bom, então eu vou ter que botar os aís um pouquinho mais fortes, eu acho Não sei também Talvez eu tenha que fazer o treino 3 primeiro Eu já meti 1.6, foi muita coisa Eu só queria 1 segundo mais rápido, não 1 segundo e meio Bom, a gente vai ter que subir os aís um pouquinho, isso aí já está claro A questão é quanto que eu subo os aís Vamos subir uns 2 ou 3% eu acho Aí deve ficar na medida certa A sessão está se aproximando, então vamos revisar o nosso 3º O Golden Boy, Verstappen e Lewis Hamilton Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver 3% E olha lá Se necessário eu subo um pouquinho mais, se não a gente deixa por aí mesmo Vamos dar uma olhadinha Mas vai chover no treino 3, isso vai me atrapalhar a fazer a medição Bom, paciência Vamos ver se a gente consegue ali um espacinho de pista seca para a gente fazer a nossa medição durante a pista seca O trem começou seco Então vai chover mais para frente, vamos ver que horas vai bater a chuvinha Eu vou para a pista antes da chuva bater, logicamente Vamos ver os 10 minutos tranquilo, 15 minutos tranquilo também No meio do trem já vai estar chovendo Deixa eu ver se vai chover até o final ou se vai parar e a pista vai secar porra Vai chover mais forte ainda É, vai chover até o final Depois a gente tem que fazer a nossa volta antes da metade do trem Eu vou sair para a pista com 15 minutos de trem Vamos dar 45 minutos ali e eu vou para a pista O problema é que não vai dar tempo de todo mundo ir para a pista e não vai dar tempo de a gente medir certinho os tempos de volta Porque geralmente os tempos de volta baixam depois da segunda metade do trem Só que na segunda metade vai estar chovendo, então Enfim, 45 minutos a gente vai para a pista e dá um rolezinho Tipo agora Bora na pista Vai para o track flying lap e vamos que vamos Loucura de Mew deus uns agora Acabou variar, eu to preso no meio do trânsito Ainda tenho mais epínimo azeitinho Deixa essa galera puxa passar Ela passa aí também Tentar manter a temperatura do pneu agora Agora o pista livre pô eu Pra poder fazer meu teste fazendo uma Ferrari aqui atrás como é que eu estou dando espaço para aquela galera ali na frente vamos embora acho que eu friei demais ali, mas tudo bem foi, paciência, vamos embora olha, vem o Jeff da palestra, que horrível, calabou dá bala pra já caralho, Jeff fica falando nesse café o que é que o Jeff não vai falar na fone é só usar o flashback que ele pretende e se ele não começar a falar tudo de novo eu acho que vai rolar o que ele é? o que ele é? quase que ele é ruim vai super velocidade da luz Só o Eusen fazendo botamarrata ali. Calma aí, Eusen, não vou roubar essa botamarrata de você agora mesmo. Ele fez 31.9, é isso? Eu fiz 30.8, não foi, da outra vez? 31.0 Então assim, eu fiz 30.8 da outra vez e 31.0 agora. Então assim, é nessa faixa que eu estou. E os aí estão rodando ali aproximadamente um segundinho mais lento que eu. Se bem que não, Eusen, agora está meio segundo a forrar. Eu vou ter que baixar os aí de novo. Eu achei que os aí estavam muito fortes, agora estou achando que eles estão fraquinhos. Não sei o que está acontecendo. Vai chover, então ninguém vai melhorar o tempo a partir de agora. Agora a pista já molhou, a chuva já bateu, ninguém melhora o tempo mais. Vai ficar com esses tempos que estão aí mesmo. E paciência. Como eu falei, a corrida meme. Tudo bem se os aí ficarem fracos pra caramba, estou nem aí, sabe? Eu não aguento correr na chuva. Eu não aguento correr na chuva. Eu não gosto, odeio. Então, ou a gente faz uma corrida meme ou eu se mudo. E aí nem corro. Então é melhor fazer uma corrida meme, né? Vou usar esse fraquinho mesmo. Fica só ali na pista de zoeira. E está bonito. Só pra cumprir a tabela meme. Vou fechar essa brincadeirinha. Dois minutinhos, um minutinho, zero minutinho. E acabou a ficar doce. E com todos os caras agora sobre a linha, vamos ver o nosso top 3 novamente. E aí, Mazepin. Eu chulei. Qual o Mazepin? É o cara dele ali. Olha o Toto Wolf aí me ligando, ó. Ô, sexo é verdadeiro. Vem correr aqui na Mercedes. Não, Toto Wolf. Não vou correr na Mercedes, porra. Eu estou aqui na Haas. Esse que é o meu desafio agora. Transformar a Haas em uma boa equipe. Dois mil novecentos e dez. Aquele ali é o bagulho mais caro que tem, eu acho, né? Bom, é aquele ali que eu quero comprar. Eu quero começar pelo mais caro primeiro. Pra deixar os mais baratinhos pra depois. E os mais baratinhos vão barateando aqui, ó. Nos treininhos. É isso aí, ó. Dois mil novecentos e quarenta. Vai barateando, barateando. Daqui a pouco a gente pega os negocinho quase de graça já, ó. Mil setecentos. Tá muito caro ainda aqui, ó. Um baixo preço aí pra galera. Devil Freak Book. Number one. Carinha do devinho ali, ó. O devinho tá com aquela carinha de Number one. Calma, né, gente. Fica tranquilo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou diminuir os aí de novo. Vou botar aí de 70 de novo, né? Só lamento. Eu achei que em 70 tava pouco. 73 achei que tá muito. Aí, eu vou botar em 70 e ganha isso. Eu falei, eu quero molezinha. Nessa corrida aqui com chuva, eu não quero nem me estressar. Só molezinha. Vamos pra pista zoar. Só daquela zoada pra galera. É. Deixa eu ver a corrida inteira aqui. Só rapidinho. Dá uma olhadinha no Discord aqui. Que tem uma mensagemzinha muito louca ali. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu quero dizer aqui. Hummm. Mais alguma coisa. Tá. 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 Beleza. Então tá bonito. O botinho funcionante, né? Tá conferindo ali mais uma vez. O botinho realmente tá funcionando pra todo mundo. Show de bola. Muito bem, menininho. Então vamos voltar aqui. Retornando para o joguinho. Olha o tiozão gamezer. Fala tiozão. Beleza. Foi mal. Só vi tua mensagem agora, cara. Tava olhando ali o negócio ali no Discord. Tudo bem, cara. E com o senhorito. Tudo tranquilo. Vou fazer aqui o vale. Que é rapidinho. Que eu só acelero o tempo. E vou direto pra corrida. Só que antes de eu fazer isso. Eu quero só dar uma olhando em umas pecinhas aqui. Que eu quero comprar ainda. Falta umas pecinhas de aéreo aqui pra gente comprar. E eu acho que eu tenho pontos de recurso suficientes pra comprar agora. Eu quero comprar a mais cara primeiro. Deixa eu ver. Tem uma aqui de R$2.500. Eu sei que essa é a mais barata. Tem essa aqui que tá de R$3.000. E tem uma aqui que tá R$3.000 e blau. Ou não. R$2.900. É só isso. R$2.900. Então eu vou nessa aqui que tá mais cara. Eu tô com R$3.800. Vou comprar essa daqui mesmo. Então é. Fica pronta quando. Eita. Só um ente lá de Portimão. Hum. Se eu jogar pra cá. A chance de falha é 34%. Eu não vou correr esse risco não. Deixa quieto. Vamos lá. Se fica pronto pra Portimão ficou. Se não. Não. Paciência. É. Pois é que vai melhorar bastante o nosso aéreo. A gente tá aqui ó. Nesse momento. Só essa pecinha vai jogar a gente pra cá. Vai fazer com que a gente fique melhor do que a Willis poderia. Não vai jogar a gente lá pra cima não. Vai dar um saltinho relativamente grande de qualité. Tá bem. Show de bolotas. Eu agora só tenho 800 pontos de recusão. Logicamente não dá pra fazer nada ali. E eu tenho dois pedacinhos do carro aqui em desenvolvimento. Que assim que eles ficarem prontos vai botar a gente aqui ó. Coladinho na Red Bull. Beleza. Um fica pronto no dia 9 de abril. E o outro só no dia 25 de abril. Beleza. Estamos quase aí. Desenvolvendo a Haas. Para o máximo de suas habilidades. Muito loucas. Vamos então para Orquale. E depois para a corrida em si. Que vai ser com chuva. Vai ser um saco essa corrida na chuva. Vai ser corrida meme. Porque eu deixei os aí mais fracos. Do que normalmente eu usaria eles. Só para a gente ficar ali mesmo. Dando um rolêzinho. E cumprir a tabelinha. Tá lá o devinho. Olha o capacete dele. Deixa uma pesadinha. Comer uma pizza. Olha o devinho. É devinho. Uma puta mais pizza não devinho. Três minutos de castigo. Ainda bem que eu não vou para a pista. Senão eu ia estar bolada. Uma coisa sete aqui. Uma de meio mesmo. Agora a gente acelera aqui. Boa jefinho. Estraga o meu carro jefinho. Está demitido jefinho. Vamos ver o Mazepin. Mazepin se ele não for o último. Já é uma vitória assim para ele. Por enquanto ele vai em 13º. Boa Mazepin. Você é o nosso campeão. Olha o Guan Yu Zhou ali. O piloto da casa. Correndo em casa. Amargando a última posição. Eu e o Joe. É difícil. Eu me chamo de Joe. Deixa eu pegar mais fácil. Fala Joe. Guan Yu Zhou. É o Joe da galera. Esse Joe. Aí ó. O Jorginho Russo foi o último deles. Luizinho e o Napoli. Durr. Schwartzman. Pfff. O cara já começou a andar no ritmo do bote. Chegamos mais de atender assim. Terceiro só. O Guan Yu Zhou conseguiu sair da última posição. Parabéns Joe. Jogou. Jogou. Exalta os números ali para trás. Então é isso aí. Um grevezinho da alegria. Ou da tristeza. Depende do seu ponto de vista. Ruim. Vamos então aqui para a corrida mesmo. Provavelmente bitter. Devin Freak. Devin Freak. Nível 1. Nível 20 de fama. Devinho já era para estar com o nível 99 de fama. Não é não Devinho? Fala para ele. É 99 Devinho. De fama. Talvez sim eu. Devinho está com... Devinho embolar. Devinho. Nível 20. Calma Devinho. Devinho fica tendo que ver daqui a pouco. Chega no 99 Devinho. Ah esse Devinho está f***. Devinho p***. Ahn. Vamos lá. Tipa. Devinho difícil lá. Não é bem o que queríamos estar na criação. Mas se calma. Não é o fim do mundo. Relaxa, jefinho. Vem comigo e vem contigo. Então vamos nessa aqui. Tudo certinho. Não tem nada para mexer aqui. Corridão. E é isso. Seja o que o papai do céu quiser. Essa chuva aí muito louca. Como é que será que eu vou fazer as coisas? Essa corrida não faço a melhor ideia. Só sei que nada sei. Como diria... Sócrates ou Platão. Nunca lembro. Cadê esses dois aí? Falou isso aí. Ou será que foi outro? Não sei. Está chovendo. A pinta está molhada. Então a gente vai ter de pneu verde. Eu estava na dúvida se essa chuva ia ser suficiente para obrigar a gente a ir de pneu intermediário. Ou se a gente poderia ir de pneu de pista seca. Mas pelo visto é de pneu intermediário mesmo. Dá para ver que tem força na pista e tudo. É. Essa pista com chuva é um setinho. Por causa dessas curvas de raios longos e demoráveis. A traseirinha vai embora. Dá para ele. Está lá. Uma chicada do que teve. Vermelhinha esse ano. Deixe-me perguntar sobre o Aston Martin. Há algumas mudanças para as regulações da Unidade de Power Unite, claro. E eu tenho que dizer que não parece tão longe, pelo menos, que eles foram capazes de manter. Deixe-me perguntar. Há alguns desenhos de caixa dentro da equipe esta semana. Eu acho que eles estão aqui com força de arco. Mas este é o primeiro passo para o novo caminho de desenvolvimento. E mesmo se eles não maximizarem seus pontos hoje, há muitos mais para pegar esta temporada. Então estou falando. Moleque, se tu não mandar Bento vai ser demitido, tá ligado? O Schwartzman está ali. Calma aí, chefe. Calma aí, acabei de chegar na equipe. Mas então, para não ver o que a gente fez. Vamos embora. Olha o Schwartzman vai parar na pole. O Luizinho que tomou penalidade. Eita, Luizinho tinha feito a pole. Tomou penalidade Luizinho. E o Schwartzman já ganhou a pole na segunda corrida dele na categoria na F1 e já está fazendo pole. Onde é que foi parar o Luizinho aí? Gasly e Esteban Ocon. Beleza, e cadê o Luizinho aí? Eita, perdeu dez posições. Tsunoda. Tsunoda, já pode me derrubar o Luizinho da Ocon. Olha o Luizinho 13º. Bom, já estava lá mesmo. Olha o Joe. O Joe da galera. Nem tem cara de chinês aí. E o Devinho ali, ó. É isso aí, então. É hora de ir para o Jorginho. Eu gosto muito do Jorginho. Que maldade, o Jorginho está num carro tão ruim hoje com ele. E aí, Jorginho. Depois que os pontos terminam a última corrida, vamos procurar para manter o momentum. Quando a gente vai de pneu seco? Ué, não fodeu pra caralho. Essa corrida vai ser mais meme do que eu imaginava. Porque tipo, vai estar chovendo a corrida inteira. A pista vai estar escorregadia. Só que é de pneu seco. Meu Deus, essa corrida vai ser muito meme. O Bottas, ele se aposentou no final da minha temporada anterior aqui. Parece aí que a vida imita a arte, né? Como o pessoal diz aí. Se bem que Bottas na vida errada não vai se aposentar. Ele vai só sair da Mercedes e vai pra Alfa rodando. Mas enfim. Aqui no joguinho, a Mercedes aposentou. Logo, Bottas falou. Bottas, já deu pra você. Vaza. Aí botaram o tal do Schwarzman no lugar dele. Então, um molequinho aí que veio da Fórmula 2. E aí agora, na segunda corrida, ele já tá na pole. Na verdade, quem fez a pole foi o Gennett. Mas o Hamilton tomou penalidade. Aí o Schwarzman herdou a pole. Olha só. Segunda corrida do cara na Fórmula 1. Ele que já veio direto da Fórmula 2 para a Mercedes. O cara que eu já fiquei assim meio, porra, sério mesmo. Mas enfim. Já tá na pole. E agora tô bolado que a corrida vai ser esquisita. Deixa eu botar gasolina aqui pra 30 voltas. Só pra não passar perrengue de gasosa. São 28, eu vou botar gasolina pra 30. Então eu quero passar perrengue. Deixa eu ver se dá pra gente fazer uma gracinha aqui. Talvez duas paradas, mas... Eu quero usar dois extintes de... Não, enfim. Estiga isso aqui. Isso aqui eu quero macio. Isso aqui a gente vai tirar. Pode tirar isso. Deixa eu ver. Se eu esticar o máximo, isso aqui dá pra fazer. Cinco voltas. Fica faltando. Eu posso tentar fazer uma loucura de meu Deus igual eu fiz ontem. Como, por exemplo, eu posso tentar fazer 19 voltas de amarelinho. Dessas cinco voltas aqui, eu posso tentar fazer três a mais aqui e duas a mais aqui nesse extinte. Eu acho que dá. E aí a gente faz uma parada só ao invés de fazer duas, entendeu? Eu vou ignorar essa segunda parada aqui. Eu vou fazer 19 de amarelinho e as outras nove de vermelhinho. Vou fazer essa loucura de meu Deus. Até porque tá chovendo, teoricamente, a temperatura da pista vai estar mais baixa, a abrasividade vai estar menor e o consumo de pneu deveria ser menor também. Isso é assim. Teoria, né? Não sei se o jogo faz essas emulações todas. Mas acho que na vida real seria esse o caso. A pista mais fria, menos abrasiva, o Deus gasta melhor não é isso, né? Eu tô falando merda. Não sei. Vamos arriscar isso aí. Vou tentar fazer 19 voltas de amarelinho. Paro. Volto com o vermelhinho e vou até o fim. Vou tentar dar o pulo do gato nessa brincadeira aí. Vamos ver se vai funcionar, né? Não sei se sabe. Tudo é um risco. Tudo é um gamble. Deixa eu ver. Boa live, irmão. Valeu, tizão. Imagina, eu te agradeço por ter passado aí, cara, e bom serviço aí. E qualquer coisa eu broto lá na tua live também. Eu tenho outras coisas pra fazer aqui em casa depois também, mas tá. Mas se der um tempinho eu broto lá. Pelo menos eu deixo aberto aqui pra dar uma moral pra tu e volto e meio eu vou lá dar umas espiadinhas. Tá tranquilo? Mas valeu, meu irmão. Um abração aí. Boa... Que dia que é hoje? Quarta-feira? Boa quarta-feira pra você. E a gente vai se falando aí. Vamos então fazer essa loucura aqui, meu Deus. Deixa eu ver o que vai acontecer. Agora até eu tô curioso. Acho que tá chovendo, mas estamos de pneu apertecer. Que doideiro. A corrida vai ser mesmo ou não vai ser mesmo? Vai ser mesmo, que tal. Não. Vai frente. Ah, meu cara não consegue nem andar pra frente. Vai ser muito doideiro isso aqui. Calma aí. Deixa o espacinho também aí, Jorginho. Jorginho, tá ali. Calma aí, eu tô no cantinho aqui, ó. Ele deixou aberto e agora não fechou não. Ô, 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 ô. Caralho, que é isso pela saca aí? É o Giovinazzi. Tinha que ser o Giovinazzi. Ele deixa tudo aberto aí depois que ia espremer a gente. Giovinazzi. Tu tava louco, Giovinazzi? Vai rodar? Não, não, não. A Yellow Flag já saiu um maluco ali da pista. Foi quem? Foi uma Alpha Tauri. Calma aí. Só sei que eu vi uma Alpha Tauri ali. Tive nada a ver com isso. Olha o Mazepin aqui. Sai Mazepin! Mazepin! É outro também. Ele deixou tudo aberto e depois que eu fiz espremer. Sai Mazepin. Vaze. Entendeu? Essa é a lei. Mas aqui em 12º. Porra, Mazepin. Não, peço uma notícia. Você vai voltar pra 13º agora mesmo. Olha lá. Pode ir já. Pode ir, Mazepin. Ih, tá muito abusado. Tentou não fechar de novo. Depois a gente vai conversar. Mas eu tenho toda a corrida. Vou alisar pra caramba o chão. Vou chicar na mural rapidinho. Porra, mas eu tenho que cabelo dar um chão. Olha o Luizinho aqui. Oi, Luizinho. Passou no terreno, hein, Luizinho. Eita, segura. Na traseirinha. Quase que foi embora ali. Ah, de novo. É essa porra dessas curvas aqui de raio longo nessa pista. Uma chuva é que mata com a plana. Vamos embora. Bom, a Alphatara ali que deu uma rodadinha no início se recuperou. Já tá lá no rabo da fila. Mas pelo menos não abandonou nem nada. Então segue na disputa. Caralho, meu carro. Não quer frear. Não quer frear. Passeio, gente. Tô sem querer. Pode ir, gente. Pode ir. Pode ir sem querer mesmo. Caralho, então não freio não. Vou tentar de novo. É a mais cedo aqui, ó. Isso. Agora eu freio. Não, eu bati na roca. Da outra vez eu passei o remoto de Manny. Sem querer que eu tava. Aí, ó. De novo. Manny! Freia. Não tá freando. Do jeito nenhum. Vou sentar mais uma vez. Tem meu carro. Tem problema de frear. Para, cara! Ah, foi isso. Vamos embora. Valeu, Luizinho. Vou saber também. Foi sem querer, mas pelo menos não foi tão feio. Olha, Luizinho. Tem uma arrancada bem melhor também. Sai pra lá, Luizinho. Fica quietinho aí. Sai, Luizinho! Olha como sufoca. Vou entrar aqui, tá, Luizinho? Vem quietinho aí. Não chora não. Luizinho tá bolando. Ele largou na folha. Mas perdeu ali várias posições por causa de penalidade. Tá querendo recuperar agora igual a custa. Ó. Vai ter que passar por mim, Luizinho. Tá curto, Luizinho. Deixa ele. Olha como ele vem. Boladão. Calma, Luizinho. Calma que eu tô indo atrás do Fernandinho ali, ó. Cara, vai ser a corrida inteira com as pistas. Com as pistas nessas condições, pelo visto. Vai ser uma merda isso aqui. Essa corrida vai demorar dez anos. Eu espero que a minha estratégia de fazer uma parada só... ...fecha, né? Porque senão eu vou passar por mim com esse malandro aqui. Quero nem bem novo. Pra eu chegar no P. Vai ter DRS, aliás, agora que eu não duro. Será que os caras vão liberar a DRS pra pista nessa condição? Ó, se a gente tá de pneu com a pista seca, é porque provavelmente vai ter DRS, sim. A partir das próximas altas, vássica. Lá vem o Luizinho sufocante. Tem mais motor que eu na reta. Sai para o Luizinho. Achei de gastar quase todo o meu overpick ali só pra Luizinho não chegar aqui. Olha o Fernandinho aqui de novo. Fernandinho, tô chegante, hein? Só eu tô de médio, todo mundo de macio. Será que eu fiz um 42 e não sei quanto? Vamos ver quanto que a gente vai fazer só pra efeito de comparação. 43 e não? É, vai ter dois vezes, ó. A direção de prova não tá nem aí. Se a pista tá um gelinho. Se é holiday or nice. A direção de prova quer. Quer ver o circo pega fogo. Vamos lá. No parque gelado. Eita, lá. Aí, ó. Aí, direção de prova. Tenho certeza que vai liberar DRS? Nessas condições aí. Vou tentar fazer essa saída aqui de novo sem rodar. Sem rodar. Obrigado. Agora acompanha? Não consigo acompanhar não. Se eu tento acelerar mais forte ali, eu perco a traseira do carro. E aí, com isso, eles conseguem fugir ali de mim. E aí, com isso, eles conseguem fugir ali de mim. Nossa, vai ser tensa esse corrido, né? A pista tá numa condição onde os aís conseguem se adaptar bem melhor do que eu. Eles sabem exatamente quanto de aderência que tem na pista, né? E aí, eu não sei. Eu tô aqui, digamos assim, tateando no escuro, né? Pra tentar descobrir aonde fica. Quanto que eu posso forçar e o quanto que eu não posso. Já eles não. Eles sabem exatamente quanto que eles podem acelerar em cada curva. E aí, ó. O cara não tá amassando de lente. É complicado. Vem cá, Fernandinho. Vem trocar essa ideia. Vou botar por dentro aqui em você. Tá bom, Fernandinho? Fica triste. Ó o Fernandinho querendo defender aqui a busca. Sai pra lá, Fernandinho. Me fudeu pra caralho. Ele jogou pra cima da Alphatara ali. Fernandinho maldoso. Tá bom. Tu quer vir pra dentro? Eu vou por fora em você então. Vem lá. Vem que eu vou fora. Mentira. Eu odio que eu vou por fora, mas na verdade eu vou por dentro. Vou enganar o Fernandinho. Aí tá. Ó Fernandinho. Ó a merda que ele vai fazer. Quer ir por dentro mesmo? Vai tomar por fora então. Que bonito, ó. Vai, Fernandinho. Eita, o que me deu pra lá? Ficou pra lá? Ficou pra lá? Não aguento correr com o churro, cara. Não aguento. O que que o meu DRS tava fechado? Sério aí. Vai lá, Fernandinho. Faz a tua gracinha lá. Eu vou por fora aqui em você. Vai bater no cara aí, ó. Vai bater no pedrinho Glarlite. Depois que vai chorar lá com a direção de prova lá. Caralho! Não consigo! Sério, mano. Muito irritante por remexer. Eu vou passar o pedrinho Glarlite também. Foda. Vambora. Passar os dois. Vira o carro todo. Vira. Claro que não vai dar certo isso. É muita inocência. É bem chato. Só que vai funcionar. Fernandinho. Vai se foda. Fernandinho. Porra, Fernandinho. Esse Fernandinho tá muito bizarro. Eu quero jogar ele... Na verdade, eu quero jogar ele aqui pra fora. Pra eu depois mergulhar ali, ó. Só que ele não tá... Não tá vindo pra fora. Vem aqui. Vem aqui, Fernandinho. Aqui fora. Vou te passar pra fora. Mentira, eu vou te passar por... Mentira, não vou fazer nada. Cala a boca, Jeff. Não fala nada, Jeff. Já tem... Ih, abri a boca pra falar alguma coisa ali. Não quero nem saber o que ele ia falar. É, Fernandinho. De novo, você tá gracinha, Fernandinho. Agora já era pra você. Vamos embora. Depois de 500 mil tentativas... Não, faço foder, Fernandão. Tá, muito pela chave. Tá muito pela chave. Caralho, foda-la-caralho. Caralho, foda-la-caralho. Vem lá, você já tem? Deixa que eu faço minhas merda aqui, seu bem. Olha o Pedrinho Brasileiros. Pedrinho da casa... Calma aí, Pedrinho. Vou dar um X em você, bonito, aqui, ó. Uh, X aí, ó. Cheio da Xuxa pra você, Pedrinho. Chora lá. Pode chorar, Pedrinho. Pode chorar, Pedrinho. Pode chorar com o choro livre. Fodeu, abri demais. Ele vai me passar bem agora. Vai nada. Vai nada. Ele deu pra mim. Boa aí, Pedrinho. Bora, Pedrinho. Porra. Temos tudo sob controle, gente. Tá, tá tudo umas mil maravilhas aqui nessa corrida. Caralho. Mentira, eu tô passando muito perna. Eu odeio essa porra. Vem o que que eu odeio pela ataca de chuva? Caralho, que eu sou ruim. Que é chata, caralho. Porque essa corrida aqui é arrastada. As voltas levam muito mais tempo. Tá, a corrida é mais longa. Sem contar que eu tenho que usar um milhão de flashbacks. Tô vivo fazendo merda. Será que eu vou conseguir fazer uma volta sem usar flashbacks? Aí, ó. Quem tá querendo que eu use flashbacks? Já tá? Quem tá aqui atrás de minha alfa, tábio? Achei que era o Luizento. Nem conseguiu lá pra mim. Aquele grupinho ali da frente foi-se embora. Perdi o contato com os caras lá. Calma aí, galera. Tá chegando aqui. Espera pra tudo vir. Quem foi ele da frente? É o Ocon. Ocon, pera aí, Ocon. Volta aí, cara. Foi embora. Nem sabia. Vai, Ocon. Nunca te pedi nada. Bom, essa foi a minha melhor volta. Pesados, pesares. Que agora foi a minha melhor volta na corrida. Uma bela bosta, diga-se de passagem. Mas foi a melhor volta. Minha, pessoal. Não a melhor da corrida. A melhor da corrida é a do Schwartzman, eu acho. Eu não tô nem perto do tempo dele, né? Mas tudo bem. Também ele tá de macio até de média, né? Então tem isso também, né? Os caras estão com um pouquinho mais de aderência que eu, ó. Primeiro setor roxinho. Passamos bem a volta. Acho que isso agora é nem frio. Quartinha tá bom. Tamo chegando, Ocon. Devagarzinho, mas tamo chegando. Essa volta tá aqui. Caraca, eu só ia falar. Eu ia falar assim. Essa volta tá boa. Aí, bom. Mandamos um Drift ali, maroto. Velozes e Furiosos. Sendo que nem galore, nem Furiosos. Mas tudo bem. Mandamos ali um... Um indício pra galera. Eita, segura aqui. Essa curva aqui é um saco. Fiquei descobrindo ali o quanto que você pode... Apertar o pedal, o quanto que você não pode. Só que quando você aperta demais, já era. Já tá rodando. Aí... Não adianta... Se arrepender e falar, aí foi muito. Aí já foi. Já tá rodando. Talvez eu sempre vou abaixo do limite de que a gente vai namorar. E acabo ficando mesmo. A galera viu pro Boxing. Caralho, volta 5, neguinho, fazendo parada de Boxing. Esse povo volta duas paradas. Não é possível. Tá, minha volta mais rápida. 42,2. É. Show. Ainda não foi a volta mais rápida da corrida. Mas foi a minha mais rápida. Vamos atrás do Ocon aqui. Tem uma galerinha que já foi pro Boxing. Provavelmente fazendo estratégia de duas paradas. E eu pretendo fazer uma só. Só que pra minha estratégia funcionar, eu vou ter que esticar meu extint demais, demais, demais. Vou fazer 19 voltas aqui nesse pneu amarelinho. Será que dá? Não sei. Vamos descobrir. Vai ser apenas a sexta volta do pneu. Vou segurar mais três aí pra gente conseguir fazer essa agressão. Agora eu passei no fogo. Oha Esteban, eu tô aqui. Olha só pra que vai rolar ali um DRS. No Retro. No Retro. Vai rolar lá. Em 0.5 vai rolar. O DRS vai me arreglar muito. O Focom vai me dar uma carona marota agora. Não não, o Focom. Vai me dar uma carona marota agora. Vou dar uma carona para a galera. Calma ai que eu estou rodando. Aguarda ai. Fica por aí, Alcon, vambora. Ih, Alcon, olha o que eu quero ver se chega. Agora sim, ó. Vá cozinha, DRS, overtake, fica aí por dentro. Eu vou por fora, então. Calma aí, Alcon, pode chorar já. Pode chorar, Alcon. Foi muito easy, Jack Link. Foi muito easy. Porra, a passagem na reta com DRS. Mais easy que isso não existe. Mais uma galerinha ali parando também. Só que... Nossa amiguinha ali, quem ficou na pista de algum, está esticando o stint ali. Ficou uma Red Bull. É o... Tiago Pérez! O Tiago está esticando o stint dele ali, ó. O Tiago está vizinho para uma estratégia diferente dos demais. E ainda tem... Tem ninguém, é só o Tiago mesmo. Ele ainda está com aquela skin branca da Red Bull. Esse foi estranho. Cadê o... Não era uma Red Bull. Tipo, é. Só que está com a skin diferente, então. Tá balançando a traseira do... Ah, mano. Tudo, meu Deus. Eu acho que a chuva apertou, hein. Eu estou... Eu estou viajante. Eu estou apertando a chuva ali, eu acho. Ah... Isso aqui eu estou fazendo mesmo. A chuva apertou ou não? Não sei. Não sei. Eu estou fazendo caralho. A chuva deve apertar sim. Eu estou rodando meio segundo mais lento do que... A minha volta na RAM. Nesse momento. E bem que essa volta aqui não está nenhuma na vida. Mas... Meio segundo mais lento. Eu nunca fui. Isso só não. Até o segundo setor. Ainda falta o terceiro, hein. Freio, carro. Eu tenho que pariu o chão. O Checo deve parar agora nessa volta. Assim como o Ocon que está atrás dele. O Checo foi do box. O Ocon deve ir junto. Eu tenho que estar com a prova. Vamo que vamo. Tem a mais definição pra mim também. Tenho que ver o pneu que essa galerinha vai votar. Se tiver alguém de duro ali. Vai até o final da corrida. Quem tiver de macio ou médio. Vai fazer mais um pit stop. Então, pegue bem aqui com a parada. por aí mesmo, ele pode me aposentar, a gente contrata qualquer outro, qualquer um vai ser melhor que ele, já aposenta logo Mazepin e vamos embora, nem pode aposentar o Mazepin, é o pai dele que está bancando aqui, Mazepin aposenta, acabou o dinheiro, acabou o dinheiro, devem não é rico, não é rico, não é rico então, precisa da grana do seu pai da Mazepin para manter aqui, bom de novo, meio segundo acima do meu melhor tempo, acho que é isso mesmo, é o que está ganhando para fazer agora, nesse momento, na corrida com o pneuzinho, está ganhando para produzir, é isso aí, bom, aquela galerinha que está atrás nele, todo mundo macio, a galera que já fez um pit-stop, mas vai fazer outro com certeza, o meu carro agora resolveu que não vai frenar, é óbvio que os aí vão estar andando mais rápido que eu agora, nesse momento da corrida, eles estão de pneu novo e de macio, enquanto eu estou de médio, mas tudo bem, vamos ver com as estratégias dele, a gente vai fazer outro com isso, a gente vai fazer comigo, tá bom? a gente vai me encher o saco aqui, a gente vai me encher a bola do Luan aqui na a gente vai me encher a bola do Luan aqui na o Xbox One, a galera fazendo a volta na Rada aí o mundo agora fazendo a volta na Rada, normal, está tranquilo, nós vamos entrar em pânico tudo dentro do esperado, eles têm que fazer mais uma parada, Se eles fizerem a paradinha deles aí, eles vão botar um pneu amarelinho, e eu vou botar um pneu vermelhinho, então eu vou botar mais rápido que eles, daqui a pouco, não tem problema. Deixa eles andarem mais rápido que a gente aí nesse momento, não tem problema nenhum. Sem pânico. Quatro décimos acima do tempo, ou seja, já está na média, já estava passando ligeiramente cinco décimos acima, agora passei quatro. Vamos ver na próxima volta, naquele mesmo ponto ali, para a gente poder dar uma base de cálculo melhor ainda mais precisa. E aí 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 Você pode, por favor, não fazer isso na reservação? Beleza! Sem mudar, por favor! Obrigado! O que dificuldade? Meu Deus do céu! Que perrengue! Que perrengue! Que perrengue! Que perfeitinho! Obrigado! Vou dar um brilho! Que perrengue! Vamos reparar aqui então! Olha onde é que eu estou mesmo que eu não lembro! Replay Flashback! Só para eu lembrar onde é que eu estou! Um brilho aqui! Um brilho aqui de gorão de peito! E uma fita! Nossa senhora! Que Deus! Meu Deus! Tá um feio eu fazia aquela cobrinha. Isso, também não acelera! Meu Deus! Olha, eu fiz minha volta mais nada agora, nessa volta. Essa volta horrorosa foi a minha maior razão da corrida que eu ia lá. Como não sei explicar. Tá mais de pinha, né? Era pra ser 40.2 anos. Não se ganha, mas tudo bem. Caralho, carro! Como eu odeio colocar no seu carro. Como eu odeio. Essa porra, esse mal. Não gosta dele que eu venho. Como eu odeio pilotar na chuva. Sério. Não tem palavras para expressar no meu ódio. Que é pilotar na chuva. Por causa dessas porra. Que o carro roda do nada. Que o carro roda do nada. Olha só, isso é ele! Aí comecei, o carro já tava voltando. Por que que eu conheci a primeira marcha dele? Não sei. Calma aí, vem com carro. Sem rodar. Sem rodar. Sem rodar porra. Que coisa chata aí. Caralho. 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 Que tortura, meu Deus. Você aí, meu velhinho neninho. Que goste de me ver sofrer. Fica bem-vindo. Caralho. 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 Passei agora meio segundo acima. essa volta realmente está ao moro só pode até descer a canela essa pedra é o terceiro essa merda aqui quatro, quinta tem que subir a marcha antes, não chega não não, vai pagar não 10.4, vai ter enviado o estilo artista tudo bem, está caindo, vai continuar caindo não deixe que esteja caindo assim só um pouquinho, está bom um pouquinho por volta, vai aceitado ainda mais uma volta ruim como essa Light Rain vai ficar com nós por pelo menos 20 minutos, talvez mais Light Rain está aqui para ficar já tem tão gênios tão gênios aqui eu rodei 6 décimos assim na minha volta, essa volta está uma bela balsa a gente vai recuperar essa daqui, a gente vai fazer uma voltinha semi decente menos menos tão ruim meu Deus do céu não consigo fazer nem a curva 2 o carro não vira, você vira o volante todo você está a 10 km por hora e o carro não não vira não entra na curva ele segue rumo ao infinito frear que é bom também frear que é bom também vai rodar agora na aceleração e eu já sabia, já conheço esse jogo de pós-saltear certas coisas acontecem com esse jogo independentemente do que o jogador faz mas é o jogo que fala assim ó agora você vai rodar e para o final mano, eu estou sendo cuidadoso aqui na aceleração não, tu vai rodar cala a boca aí tu roda não importa se você está sendo cuidadoso você está indo devagarzinho segurando o carro bonitinho o jogo falou que você vai rodar você vai rodar e pronto não alguma coisa quando o jogo decidir que o carro não vai frear não vai frear agora não mano, você tem que me pegar a altura apertada aqui eu freie antes do normal você tem alguma coisa não, esse teu carro não vai parar teu carro vai seguir rumo ao infinito porque sim esse jogo é assim faz com que a gente for de novo ali rumo ao infinito jogar uma primeira marcha ali para fazer o carro entrar na corvinha enfim só por isso que eu odeio colocar uma chuva uma chuva é isso aí em todas as culpas 10.4 horas a diferença se manteve pessoal ele parou de ganhar tempo e se não me engano eu tenho certeza de que essas ruas são as ruas talvez seja o tempo de vir e mudar as condições de trato não estão melhorando é a sua escolha sobre se você quiser adicionar as ruas na próxima vez que você come in não só se a direção de prova tirar o DRS se aparecer aqui uma mensagem dizendo que a direção de prova desabilitou o DRS aí eu paro para colocar pneu verdinho se não eu vou ficar desse jeito que está aqui mesmo, paciência e aí não deu ain de uma curva para o carro não, põele por isso que essas corridas no meu churro leva dez anos é que elas já são mais lentas por natureza, porque as voltas ficam mais lentas E eu ainda fico usando o flashback para dar outro jeito. Algum jefe mandar eu botar para o meu estilo. Não, eu vou botar mais. Só descer aqui. Eu não vou botar para o meu estilo de porra nenhuma. Um novo estilo de porra. Ah, ele vai me mandar de novo botar para o meu estilo? Caol. Veja o seu MFD para uma nova opção de estratégia. Eu não acabei de te dar uma resposta já. O que você vai me mandar de novo? Não vou botar para o meu estilo. Os caras para o boxe botar é eles que façam. Ou você vê o que está aqui no caminho. Não vou botar para o meu estilo. Ok, coloquei. Se eles quiserem no pitstop, talvez eu considere fazer com ele. Vamos ver. Um pouco de equipes parecem estar colocando intermediários agora. Venha lá e passe-se se precisar. Vamos ver. Vamos ver se a galera que está atrás de mim vai entrar para fazer pitstop ou vão seguir. Seguiram. Eu não estou botando pitstop. O Jefim quer me foder. Se eu fosse para o boxe botar para o meu verde, eu seria perdido ali durante. Olha o Jefim quase me fodendo. Não, para de fazer sua agressão. Uma saída da curva que ela resolve rodar. Não, sem rodar. Sem rodar, eu disse. Caralho, Jefim. Caralho, Jefim. Vou botar pneu de chuva. Já estou na mesma. Agora eu quero... O meu monitor apagou. O que é que pariu? Obrigado, monitor. Agora eu volto. Não botei pneu de chuva. Botei agora. Não é agora que eu vou botar. Já te dei a resposta que eu não vou botar pneu de chuva. E é. Acabou. Caralho, ele vai ter um tag de novo. Eu vou ter que usar a porra de flashback. Aí é. Ai, que malinha sem alça esse Jefim do caralho. Eu vou perguntar agora por dois jogos. Enquanto a chuva não parar, ele vai ficar me perguntando essa merda. Não vou botar Jefim. Os Airs não botaram, o que que eu vou botar? Quer ver, os caras que estão atrás de mim não botaram? Não. Confirme. Não vou botar. Na volta 19 eu vou botar um vermelhinho. A gente vai até o final da corrida de vermelhinho meio forte. Não gastou. Chora pra mamar. Já sei. A experiência até aumentou com Schwarzen. Tava na casa de 10 e pouco, agora tá na casa de 11. A gente tá pondo tempo nos Schwarzen. Eu tô aqui que eu vou trocar pneu, gente. Eu tô falando tempo nos caras aí, Jefim. Deixa eu ver se eles vão parar lá. Não sei não. Eu vou parar nessa volta. Eu vou ficar viajando. Ó, agora eles pararam. Agora eles foram botar pneuzinho verde. Agora eu preciso ficar de olho no tempo que eles vão estar virando quando eles voltarem. Se eles tiverem claramente ganhando tempo em cima de mim, aí talvez a boa seja eu parar pra botar o verde em mim. Vocês não tiverem ganhando tempo em cima de mim? Deixa eu ver lá. Deixa eu ver lá. Eu quero mais que eles façam um milhão de pitstop não. Ó, eles botaram verdinho. Tô vendo ali. Beleza. Então, agora é ficar de olho no tempo de volta da galera. O meu e o meu deles. Se eu for procurar... A gente vai toda hora você vai me falar essa merda nesse nenhum ponto aqui da pista. Já te dei uma resposta. Eu não vou tocar pra verde. Pelo menos não, por enquanto. Mas até trocou, também. Agora ele desabilitou o DRS. Beleza, então agora eu vou botar verde aqui. agora você não comecei só porque a direção de prova desabilitou o DRS set intermediate tires afirmative, medium tires não, eu disse intermediate, não medium sou burro não, pera copy box this lap pitting this lap then, come into the pits at the end of this lap já estou aqui, vamos embora ali só vou parar porque a direção de prova desabilitou o DRS um posturista vai para seguir de amarelinha eita merda nem entrar no box eu consigo não é, meu Deus do céu que ódio quer correr na chuva olha isso vai mas eu quero que essa corrida acaba agora olha o Schwartz caiu para quarto lugar salsicco vou parar na segunda ali tranquilão nessa troca dessa última parada de box ai ó salsicco foi ele o Landinho deu um pulo do gato ali ó agora tchau me deixa um bot aqui olha o vale vc voce eu só não vou conseguir fazer a volta mais rápida nessa corrida Infelizmente ela vai ficar com um Rush Tapping, mas tudo bem. Vamos ver se realmente o carro vai estar melhor agora com o pneu intermediário. Que corrida maluca essa. Chovendo desde o início, mas só agora que o jogo resolveu fazer a gente botar um intermediário dentro. Bom, teoricamente eu vou até o final da corrida 100, se for para trocar pneu eu vou botar um vermelhinho lá no final de fora. No fato de faltarem apenas 11V, mas em princípio eu não paro mais, eu vou até o final com esse pneuzinho que está bonito. Não vê a diferença ali para a galerinha de atrás, 9.8 nesse momento. Não é nada. Set Soft Tires. Então já fica ali o Soft em um agulho, se for na sessão, fazer mais uma parada e a gente para para botar Soft. Mas acho que a gente vai precisar fazer para ele mesmo. Caralho! Caralho! Eu vou fazer a curva ali a 1km por lá. E ainda assim que o carro nunca fazia curva de jeito nenhum. Caralho! Caralho! Não está muito melhor de pilotar nesse pneu não, mas olha que a condição da pista piorou mesmo. A chuva deu uma apertadinha. A pista está mais molhada. Então mesmo de pneu intermediário você não vai conseguir rodar mais rápido do que você estava fazendo antes. Então agora passei ali 2 segundos acima da minha melhor avó. Estava passando ali geralmente meio segundo acima, então agora passei 2 segundos. Caralho! A diferença para o Norris pelo menos aumentou. Foi para causa do 10.6. Era 9.8. Então a gente colocou 8 décimos no Land Med nessa última bota. Então a gente teve isso aí de bom. A gente está me dando mais rapidos aí nesse momento. A gente está me dando mais rapidos aí nesse momento. Achei que eu ia pegar aquela parceria novica. Caralho! Faz a curva o carro! Você está com o volante virando e o carro fica indo embora! A gente está me dando mais rápido! A gente tá me dando mais rápido! E aí E a primeira vez, a gente só vai pegar e virar. Passei agora 2.1 acima, não sei se estou mais lento que é na volta anterior. Veio a diferença para o Land, mas era 10.6 na última volta e agora é de 11.2, beleza. Está colocando 6 décimos no Land, então está bom, a gente segue abrindo dos AIS, eles não estão ganhando tempo em cima da gente, então está baba caramba. Só parece que não termine aqui mesmo com a pilotagem em si, o controle do carro e as condições da pista, mas pelo menos os AIS não estão sendo um problema nesse momento. Ah, olha a curva, de novo, mais a curva, a uns 10 km por hora, se o carro conseguir fazer aquela curva ali. E aí, meu Deus do céu, que tristeza. É muito chit. Vou colocar nessas condições de pista aqui. Realmente... Repartir o coração. Uuuu, quase para o cabelo ali. A... 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 2.0 acima e a média 2.0 depois 2.1 agora 2.0 de novo ali naquele mesmo ponto pelo menos a gente está rodando de maneira bem consistente, não está dando para fazer super volta mas está bem a diferença é 12.0 agora, beleza, aumentou ainda mais, a diferença para ele nem é do Nance qualquer aumento ali é muito bom e bem vindo, é óbvio pode ser de 1.0 que seja, está bom 2.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 A condição da pista tá piorando ainda, mas o pneu que realmente já desgastou mais do que eu gostaria e já tá na bosta. 2.1 de novo, 2.0, 2.1, 2.0, 2.2. Se eu tivesse tentando fazer isso de propósito eu não conseguiria. 1.2 de novo, 2.0, 2.0, 2.0, 1.2 de novo. Deu à diferença para o Lando, 12.9, olha, subiu 0.9 nessa última volta. Nós temos aí quase um segundinho no crescendo o Lando nessa última volta aí, apesar de a gente estar passando aqui no semi-terreno em relação a pista, Estão conseguindo botar tempo em cima dos aís aí Os aís, de cada vez que estão tendo mais passando a mesma corrente que a gente E eu vou perceber Sem rodar na saída Obrigado Essa coisa aqui especialmente, meu carro está tendo muita dificuldade de frear Me passando a entrada aí toda hora Toda bola 1.6 assim na hora, então mais rápido nessa volta aqui Olha a condição daqui já está melhorando um pouquinho, a gente não percebeu Essa minha volta aqui não está nada demais, é nenhuma coisa com as outras Mas eu passei ali 4 décimos mais rápido que o que nós vamos perceber 13.8, a diferença para o Lando Naves Mais 0.9 que a gente acabou de botar na cabecinha dele Mais uma vez, quase um segundinho no Lando Está se tirando como pode aqui na chuva neighborhood Agora deu uma ruada ali Uma espalhada bem maior do que a gente queria Estou percebendo Agora deu uma ruada ali Nikita está fora da corrida. Na pista só está gastando gasolina no pneu. Olha o Mazep ainda. Na esquerda aqui. Está lá o Mazep. Está ali pedindo carona Mazepin. O carona é o carona. Volta andando. Seguiram aí. Pegam o busão. Está ali pedindo carona. Ninguém vai tirar carona não Mazep. Está um chuleto. Passei de novo ali 1.6 assim. De novo. Na mesma média da volta inferior. Esperança para o Lanzo. Chegou em 15.3 já. O Lanzinho pelo menos já desistiu. Devia atrás da gente. Já se entregou o Lanzo. Os Aiz estão passando mais perto do que eu na chuva. Isso nem eu esperar. Estou achando ótimo. Geralmente eles são muito bons na chuva. E outros são uma bosta. Mas hoje aqui agora. A gente está melhor na chuva do que os Aiz. Então beleza. Sinto muito para eles. A verdade não sinto muito por algum. Ui. Eu estou aqui passando os próprios perrengues aqui. Então. Feliz que passe os perrengues dele também. Não é maluco. Agora vacila só. Ui. Segura. O carro atrás está começando a desistir. Há uma rueda começando a desistir. Há uma rueda começando a desistir. Enfim. Ele está fazendo uma rueda sem atingir. Um braço sem alcançar. Um braço sem alcançar. E urbano. Um braço. Apenando a peona. Um braço. Um braço. excelente consistência toda 16.3 para o Londonoide agora está abrindo mais e menos e mais ele a cada volta ele realmente já desistiu já largou o menino nem tá tentando mais e falou lá mesmo não viu que o aparelho lá fica pra tentativa olha o Jorginho aqui, o Jorginho amarga na última posição e aí Jorginho o Jorginho está deixando até a gente passar e valeu valeu Jorginho, você é um cara maneiro nem comigo Jorginho, nem comentou vou te dar uma caramba aqui, vou pegar o vácuo aí da galera olha a Latifa ali, o ex-companheiro do Jorginho, quer dizer na vida real não é companheiro, mas aqui no Jorginho é ex-companheiro agora Latifa andando na frente do Jorginho, o Jorginho mudou de equipe e pra ele a troca não foi boa não foi que ela foi a Romeu, mas nesse momento ela foi a Romeu aqui no Jorginho, eu não fico pior que a Williams aí o Jorginho ficou no preju poxa Jorginho, que tristeza olha o Latifa vai dar passada aqui pra gente, valeu Latifa, vem Jorginho, vem Jorginho, pega ele pega ele, Jorginho, vê que ele tá devagarzinho Jorginho, um beijo não Jorginho está realmente muito humilde meu, o Jorginho não ganha, meu sério não olha o Jorginho, sai Jorginho sai Jorginho, sai Jorginho sai Jorginho fica brigando com o Latifa e com o Jorginho que eu vou embora tá bom, valeu isso aí foi o Jorginho ficou boa lá, tacou lá o Anaconda ali o Jorginho é safado olha o Jorginho é o Jorginho 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 você tá com o ódio do seu coração Jorginho para o Macumba eu quero sair de perto dele vou atacar esses dois gordos dele socorro deve ser o vetor, porque o vetor não tá andando tão bem aqui, eu queria que fosse o Strunce bem que o Strunce aqui aposentou né, é, pode crer que o Strunce se aposentou, quem tá aqui agora é o chinesinho que louco, o Wanyu Zhou, que é o outro da casa, então deve ser ele, deve ser o Zhou ali lá lá lá, correndo em casa, pelo menos não tá o último, tá bom a chinesada vai ficar preferida aí, o piloto da casa não é o último lugar, fulha pra caralho, fulha pra caralho, fulha pra caralho, fulha pra caralho nossa senhora, levei a mão, cuidado meu coração, eu não sei o que tá acontecendo, acho que eu, não sei se o pneu realmente agora já foi pra tu cuia, ou se a pista que eu vou continuar não sei, só sei que nada sei ainda bem que só falta aqui três voltinhas pra caralho, falou duas e meia né, falta essa daqui, e mais duas a gente, que dá muito mais escorri essa florzinha que me chove, meu Deus, isso aqui, o terreno que foi isso aqui, que eu tirei tentar descobrir se aquela Aston Martin ali na frente, é realmente o Zhou da galera né, o japonês, o chinesinho do doido eu quero chegar um pouquinho mais perto pra poder ver o nome dele né, por enquanto não foi o suficiente pra gente ver o nome dele tá tranquilo já, com combustível a gente tá de boa, Lexa Paz, acho que vai dar pra ver o nome dele agora, no Harry P, deixa eu ver é o Zhou, ele mesmo, é o chinesinho da galera então o Vettel tá mais na frente, show essa rainha linda vai ser ruim por um tempo agora calma a boca já, tá acabando a corrida agora não quero mais saber de previsão do tempo não tem mais troca de pneu agora, já é uma porra nenhuma agora é só levar pra casa do jeito que der felizmente eu não vou fazer a volta mais rápida nessa prova, vai ficar com o Verstatt né, ele fez enquanto a pista ainda tava seca agora vai fazer seca, não tava menos molhada agora com essa condição difícil não tem mais uma chance a gente diminuiu essa volta o chinesinho, valeu chinesinho abriu pra galera aí ó o chinesinho legalzão ele quis sair bonito ali ó na câmera ele falou olha, é um cara maneiro quando eu tomo volta é um retarretário do bom é boa passagem tá deixando eu vim lá tem esse aqui ó o que aconteceu ele tá mostrando o pneu ali não apertei botão nenhum pra aparecer o pneuzinho e o que que apareceu bom, tem o Eilat aqui na frente da Williams o Eilat que por um acaso tá andando bem melhor que o Latif o Latif que já era da Williams quando o Eilat chegou mas o Eilat parece ter se adaptado a mudar o carro aí geralmente tá andando na frente do Latif e aqui mais uma vez nessa corrida tá ali o Eilat com o Latif que a gente passou umas duas três voltas atrás vamos abrir as portas da esperança eu digo, a última volta vamos abrir a última volta sem que a gente passar na linha ali calma Eilat só dei uma balançada ali só pra ter uma sustentação o que ele tava lá? é, tá feito great última volta hein essa é a última volta a última volta da classe graças a Deus apontou a água mais a corrida uma chuva essa penira pra lá vai vira pra cá, vira pra lá ehhh GUADAZINTA GALERRA eita vai lá E aí E aí Caraca, vocês vão dizer que falta quatro voltas de gasolina. Essa é a última volta da corrida. Eu preciso de gasolina pra meia volta só. Eu vou só pra 4 voltas. F***-se. Eu não tenho diferença aqui. Essa informação é completamente irrelevante. Aqui é o trabalho do jantinho. Eu não tenho jeito. Ele tá no automático, velho. Não precisa nem fazer sentido. Assim que a gente vai lá e fala. Nem que não faz sentido. Ele tá programando pra falar. Então é isso, hein. Corrida perrengástica aqui. Mas vai ter musiquinha. Musiquinha da roupa nova aí pra galera. Vai ter musiquinha. Musiquinha pra galera. Vem comigo contigo. Vem lá. E aí E aí E aí E aí Olha os caras ali. E aí Os caras da Red Bull. E aí Red Bull, aqui vocês. E aí O Devinho. Parou ali pra zoar os caras da Red Bull. Parei na frente dos caras da Red Bull. Fiquei assim pra eles. Ah O Devinho. O Devinho. Não perde uma oportunidade de dar uma zoada. Não é Devinho. Não sei. O Devinho. Caramba. Leve. Valeu Leve. Valeu Leve. E aí O Max Marcelo chegou em terceiro. Por isso que eu fui ali zoar a Red Bull. Ai Red Bull nem em segundo lugar se chegava. O McClaren em segundo lugar. E aí A Red Bull condolada. Só lamento pra eles. E ali dá aquela zoada maneira, ainda vou dançar um robôzinho pra eles, ó. Só que é o menino da Red Bull, ó. Eita da nossa! 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 É um zoeiro, né? Olha a cara dele, olha a cara! Olha a cara do ar! 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 Olha o Maxinha ali! Chega ele lá! Maxinha, você é uma otário! O Devinho manda logo! Sai Maxinha, você é uma otário lá! Caraca, o Devinho! O Devinho não tem... Tem depois uma coisa não, o Devinho... Ele só quer zoar! Próxima corrida a gente chega no nível 4 aí, do Prestigio aí! Prestigio 4 pra caralho! Então, vamos revisar os caminhos do driver! O Golden Boy aumenta o seu campeonato! Vamos focar no driver do dia! Anthony Davidson, quem você escolhe? Eu tenho que dar ao Golden Boy! O Golden Boy! Uma Mercedes em 4, a outra Mercedes só em 9. É hora de ver os caminhos do construtor! Para mim, está ótimo! Então, a gente... A gente continua liderando então... Os construtores, então... Não é isso, mas eu tenho que... Agora não marcou ponto nenhum, mas eu tenho que ir! Vamos ver aqui, olha... A gente vai ter uma parada ali quando a pista estava seca, né? Todos os aís ali praticamente fizeram uma paradinha para botar pneu de pista seca, e aí depois quando a chuva apertou eles tiveram que parar para botar o de chuva. Eu fiquei direto no de pista seca ali, e aí quando realmente a chuva apertou e não tinha mais onde ir, aí sim que eu fui lá e botei um verdinho para galera! Então eu me dei bem nisso aí, foi uma parada de boxe a menos que eu fiz, se eu tivesse feito uma parada a mais igual os caras fizeram, eu provavelmente tinha perdido essa corrida. Olha o Vettel, parou um milhão de vezes o Vettel. O Vettel está muito doido, ele parou, botou o verdinho, aí botou um vermelhinho e falou, não, acho que a pista melhorou, vou botar um vermelhinho. Aí ele falou, ih, melhorou não, aí voltou para o verdinho. Igualzinho que ele fez na Turquia, na vida real, coitado. A pista ainda estava molhada, os caras falaram, não, pode botar o pneu de pista, sei lá que está tranquilo. Mas ele botei e se arrependeu o batalhado. Maldade que fizeram com o Vettelzinho ali. Mas enfim, vamos ver as tretas aqui. Teve tretas? Não teve tretas, só que tem a falha, o abandono do Mazepin ali. Então teoricamente, a Corridinha sem tretas. Vamos ver aqui os Standings. Estamos ali em primeiríssimos. Show de bolotas. O Mazepin décimo, quatro, pelo menos não vai em último. Vamos ver o que nos custa é 30. Claro, a gente está em segunda, mas claro está em primeira ainda. Mas a gente chegou mais pertinho. Pode escrever, a McLaren se deu muito bem na primeira corrida lá. A gente agora diminuiu a diferença ali para três pontos. Então a McLaren fez nessa etapa, deixa eu ver. A gente fez 25. A McLaren fez 18 mais... Mais 6, o que dá 24. Então a gente fez um pontinho a mais só com a McLaren. Bom, enfim. Vamos ver os Highlights. Será que tem Highlights para ver nessa corrida? Essa corrida é nada mais foio do que eu passando perrengue com o carro. A primeira parte da corrida até que deu para ter umas briguinhas ali, umas ultrapassagens e tal. Obviamente tudo com muito perrengue. Aí nesse comecinho dá para ganhar várias posições sempre que você consegue enfiar o carrinho ali por dentro. Aí teve ali o Giovinazzi que me espremeu, safado. E aí depois teve o... Olha lá. Olha lá. Olha lá. Foi sozinho. Olha lá. Ele foi sair de um lado para ir para o outro. Na hora que puxou ali, pegou grama e já foi. Caraca. Que chuleco. Ele foi logo aí para o Mazepin, olha. Já estava lá do lado com ele, o Mazepin. Vai, Mazepin. Estava aqui logo, Mazepin. Aí com as curvinhas depois ali, eu botei ele no lugar dele, pelo Mazepin. Olha lá. Volte para o seu lugar, né? Você está mentalizado. Só logo aí. Depois dessa coisa aí. Eu não queria nem saber. Botei de lado. Ele tentou espremer de novo. Eu falei. Não. Vai se foder. Olha lá. Blaau. Saco a lágrima. Só se confio. E mais de repente está uma bujadinha aí. Aí ainda na volta 1. Foi aí que eu peguei o luzinho na freada. Que mundo agora. É, eu vou pegar o luzinho, pode crer. Eu lembro que eu tive que usar uns flashbacks aí. Nessas primeiras voltas. Principalmente naquela curva ali. Porque estava muito difícil de frear sem fazer merda. E aí atrás do Pedrinho Gleslitch. Então aquela alfátora que fez cagada lá no Aluminense foi o Tsunoda. Claro. Típico da Tsunoda. Só podia ser o Chaves mesmo. E aí já é a volta 28 e a gente comemorando ali. Rodando e dançando. Aí ó. Uh. Virou o carro todo. Vamos parar ali depois em frente ali os caras da Red Bull só para dar aquela zoada nele. Só que realmente não vai aparecer um replay. Não apareceu. Não apareceu uma nossa zoada na galera da Red Bull. Tudo bem. Tudo bem. Não tem problema ali não. Os fãs realmente parecem gostar disso. Parece que parece fácil. É muito fácil. Não vai ficar muito melhor do que uma ganha nessa corrida, não é? Hum. Deixa eu ver. Aero Jam. Qual departamento que eu quero dar moral? Aero, né? Falta moral para aero. Vamos dar moral para aero. Isso. Agora eu sou obrigado a dar moral para aero. Você acha que você não foi sorte de terminar sua corrida com essa corrida? É... Não. Não. Não sei do que será falar. Bem. Obrigada, enfim. Valeu, mulherzinha. Eu só quero perguntas que dêem para dar moral para aero. Só isso que me interessa agora. Porque no setor de aero, eu já tenho mais coisas para desenvolver. Então, se a moral do setor estiver alta, a chance de falha é menor. Essas coisas por exemplo. Então, precisamos melhorar ali a moral da galera do aero. Fora isso, nada mais me interessa. O que vai acontecer. Entrou um fonte de recurso ali. Mas 1400 bar não dá para fazer nada com aquilo ali. Comparação da performance. A gente está praticamente empatado com a Alpine. Se bem que a Alpine acabou de passar na nossa frente. Porque a gente era a quarta melhor equipe. A gente agora é a quinta. De acordo com esse gráfico aí. Então, a Alpine está ligeiramente melhor que a gente nesse momento. Mas tudo bem, porque a gente tem ali duas pecinhas em desenvolvimento. Assim que essas peças ficarem prontas, a gente vai praticamente empatar com a Red Bull. Olha só, hein. Loucura de meu Deus. Se bem que aí, em comparação, nesse gráfico aqui, a minha... A linha branca está acima da linha azul da Alpine. Mas aqui diz que a Alpine está acima da linha. Na verdade, deve ser tipo um empate técnico. Deve ser isso que o jogo está querendo dizer. Não sei. Deixa eu só ver aqui qual é o pedacinho mais caro que tem aqui agora. Eu vou tentar ir no mais caro que tiver disponível. Isso aqui é R$2,500. Esse aqui está travado. Eu não sei quanto custa. R$2,500. E esse aqui, R$2,900. Então, a próxima vez que eu juntar R$2,900, eu vou investir nesse tracinho. Que maneiro. O que mais que vamos fazer aqui é mais nada, né? É só avançar aqui o tempo impar. E o nome é Nelson. Difusor, entrou e difusor ali. Oh, a menina. Aí, olha, já tem um pedaço novo do carro. Vamos ver como é que foi a evolução agora da galera ali. Ah, não mostra. Só quando a gente entrar no final de semana ali de Emmanuel que vai mostrar. A gente com certeza agora vai estar acima da... 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 Como é que era? Da Alpine. É, inclusive aqui agora já mudou. Já está mostrando a gente acima da Alpine. Então, voltamos a ser a quarta melhor equipe. Ainda temos um pedacinho aqui que está em desenvolvimento ainda. Ok, mais uns 12% para desenvolver, ó. Assim que eu tiver ponto de recurso suficiente eu faço isso, logicamente. É, o jogo ali também já está me colocando ali como quarta melhor equipe. Então, retomamos o nosso posto de quarta melhor equipe neste momento do jogo. Vai entrar mais uns pontos de recurso aqui agora no dia 12, ó. Segura aí para mim, deixa eu ver quanto que eu tenho agora. 2.000 só. É, então, ainda não dá para fazer nada. Eu preciso de... 3.000. Para poder fazer o próximo pedacinho ali do carro. 4.000. Vai entrar aí no dia 14, um negocinho para departamento de marketing. Tá bom. Entrou lá. Show. E agora vamos aqui, então. Vamos adentrar o final de semana aqui de Emula. Eu não vou correr. Vou só dar uma olhadinha aqui como é que vai ficar. Mas vamos mostrar as coisas ali. E os gráficos das equipe, né. Para quem mais vai evoluir e quem não vai. E a gente faz essa corridinha de Emula aqui, ou amanhã ou depois de amanhã. Porque hoje, mais tarde, talvez eu faça uma corrida em Emula, mas lá no meu outro save. Já é essa corrida aqui do devinho. Só amanhã ou depois de amanhã. Mano. Ai, chuva não, amor. Eu acabei de vir de uma corrida de chuva. Você vai me botar mais chuva, joguinho? Parei sacanagem de comer cada vez. Você jogou. Porra, que joguinho, filho de uma feira. Bom, tudo bem. Eu vou fazer... Tem uma coisa que eu fiz na China. Eu vou botar os ice fraquinhos e a gente vai fazer uma corrida menos de novo. Então, a Raze melhorou. Ah, o Pini melhorou também. Mas ainda assim, a gente melhorou um pouquinho mais do que eles ali. A Red Bull ficou na mesma. Então, a gente chegou bem pertinho já da Red Bull. Mas, claro, melhorou um tico de cutico. A Mercedes segue melhorando. A Mercedes melhorando. Todas as corridas da Mercedes melhoram. Então, isso é ótimo. Aqui atrás, entendeu? Uma melhora muito boa foi a Aston Martin. É bom mesmo para tomar vergonha na cara, né. Aqui, olha só a Aston Martin daqui. É o penúltimo pior aqui. A Alfa Romeo é a pior de todas nesse momento. Caramba, que bosta a Alfa Romeo. E a Alfa Romeo não melhora nunca. Foi a Alfa Romeo que ficou sem melhorar nada na temporada anterior? Foi. Olha só a Alfa Romeo. Ela melhorou um pouquinho até aqui. Até Baku. E de Baku em diante, a Alfa Romeo não melhorou mais nada. Aí começou essa corrida, essa temporada. Deu uma caidinha, porque todo mundo deu a mesma coisa e tal. E até agora, nada da Alfa Romeo melhorou. O que eles estão fazendo com os pontos de recurso deles lá? Não é boa. Não estão fazendo nada. Estão acumulando, acumulando, acumulando. Não estão usando. Eles devem estar com muito bons recursos. A hora que eles começaram a usar essa porra, eles fazem assim ó. Piu. Vem parar aqui em cima. Mentira. Não vamos aumentar tanto. Enfim, Alfa Romeo deve estar com potencial ali de subir e melhorar muito. Mas por algum motivo muito doido, eles não estão investindo esses pontos de recurso. Então, vamos lá. Vamos ver aqui, vamos ver o gasto das partes até agora. Vinte e quatro por cento do ICI. Vinte e dois por cento do General H ali, do NGPK. Treze por cento do NGPK. Vinte e dois por cento do NGPK. Vinte e dois do Android Store. Vinte e dois do Bartada. Vinte e três do Cortado de Trana. Estou nessa faixa de vinte e pouquinho. Gastou mais foi o ICI. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no departamento de virabilidade, em relação ao ICI, que eu possa fazer para melhorar um pouquinho. Energy Store, Gearbox, ICI. Isso aqui é IC. Tem uma coisinha que eu possa fazer, mas que custa muito caro. Eu até tenho ponto de recurso para gastar, mas no momento eu realmente não queria. Então eu vou deixar o IC gastando lá. Não vou me preocupar com isso não. Chegou um negocinho ali no aero, na verdade. Será que desbloqueou aquela última pecinha que estava bloqueada lá? Não, continua bloqueada. Esse aqui só vai desbloquear quando eu tiver... acho que esse aqui. Por que eu desbloqueio esse aqui? Necessita o Front Wing Adjusted Bracket. O que é esse aqui? Esse aqui. Ah, então eu tenho que fazer esse para poder desbloquear esse aqui. Então vai ter que esperar, porque esse aqui não é o que eu vou fazer. O próximo que eu vou fazer é esse aqui, que é mais caro. Esse aqui está 2,900. Esse aqui eu vou fazer primeiro. Deixar mais barato para depois. Até porque, enquanto isso, talvez vá barateando aqui. Através dos trens, a gente pode, talvez, conseguir baratear aquela pecinha. Então o primeiro que eu vou fazer, será que assim que eu juntar 2,900 e 83. Então esse momento eu tenho 2.0. Assim que eu chegar 2,900 ali, a gente vai ali e investe. Naqueles negocinhos. Bom, por enquanto é isso. Vamos fazer o seguinte. Vamos fechar essa livezinha aqui. E a gente volta aí. Quando que a gente volta? Como eu disse, talvez hoje mais tarde. Ou talvez amanhã. Não sei ainda, né? Saiu o time will tell. O tempo irá dizer. Mas enfim, galerinha, muito obrigado aí quem passou aí para assistir. Teve o... Quem foi, gente? Deixa eu ver o nome que eu faço na livezinha aqui. Xande Borges. Que ele deixou um follow aí. Valeu, Xande. Só para ficar registrado aqui. Teve o Tiozão Gamezera também que passou aí. Mas cedei o Tiozão. Valeu mesmo ter passado aí. Muito obrigado. E quem mais que passou aí? Pelo menos a galera que falou no chat. Foi só essa galerinha mesmo. Enfim. Foi uma brigada aí quem mais tiver passado aí mesmo que não tenha falado no chat. Muito obrigado. E é isso. Então vamos ver se a gente volta talvez hoje da tarde. Ou hoje mais tarde. Ou só amanhã mesmo. Tá bom? Fica aí com tudo. Se cuidem C. E vamos que é vamo. Um beijo em queijo. Obrigado por assistir. I'll be back maybe later tonight. Maybe only tomorrow. But thanks for watching. Anyway. You guys still gotta take it easy. Stay safe. I'll see you guys around. Bye bye for now. Blaau! Tchau, tchau.